Não pode a gente ter um mês para trabalhar, iniciar um processo com uma ideia, visualizar algumas características da equipe, e eu acho que a gente precisa evoluir, melhorar, buscar variações de características para a equipe, para jogar campeonato brasileiro e sul-americano, para tornar o time mais competitivo, porque esses campeonatos exigem essa competitividade muito forte, então nós temos que visualizar essa característica, implementar, conseguir, e quanto mais possibilidade a gente ter de mais tempo de trabalhar a ideia e o time que vai iniciar, por exemplo, contra o Grêmio, eu não sei se vai ter uma rodada da Copa do Brasil antes ou não, sul-americana é melhor.